Olá, sou André Chaves, vice-presidente da Falcone. Estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da eficiência e da produtividade para as organizações. Quando a gente fala em eficiência e produtividade, é sempre importante lembrar que toda organização existe para prestar algum tipo de serviço ou oferecer algum produto para alguém que precisa daquele produto ou serviço na sua vida. E para que essas empresas consigam sobreviver e se perenizar, é sempre importante que elas sejam produtivas, ou seja, que aquele produto ou serviço oferecido tenha um valor percebido pelos seus clientes, que seja maior do que aqueles custos, do que aqueles gastos necessários para que seja oferecido aquele produto ou serviço. E as empresas que alcançam esse equilíbrio, que de fato são produtivos e eficientes, são aquelas empresas que investem nas suas práticas de gestão. E as práticas de gestão, elas incorporam vários elementos extremamente importantes. A gestão dentro da organização, ela basicamente existe em três grandes esferas temporais. A primeira delas é a esfera estratégica, que é aquela esfera de longo prazo, onde uma organização, os seus executivos, os seus sócios, olham para o futuro, olham para o mercado e dizem que tipo de empresa a gente quer se tornar. E a partir desse olhar para o futuro, eles tiram elementos que são essenciais para decidir em que mercado atuar, que produtos oferecer, para quem oferecer. Então, à medida que essas decisões são tomadas, a gente entra no mundo, no horizonte tático, ou seja, como é que a gente pega aquelas decisões de longo prazo e traduz essas decisões em resultados, em projetos, em iniciativas que precisam ser executadas durante o ano, no dia a dia da organização, para que aqueles objetivos sejam alcançados. E por último, isso precisa chegar no dia a dia das empresas, ou seja, essas melhorias, essas decisões, essas iniciativas, esses projetos, precisam ser incorporadas ao jeito da empresa trabalhar no dia a dia para que possam, de fato, produzir os seus resultados. Então, empresas eficientes são aquelas que fazem, de fato, a gestão nesses três níveis, nível estratégico, nível tático e operacional. E também são aquelas que fazem esta gestão orientadas a resultado, ou seja, buscando aprimorar os seus resultados de receita, buscando aprimorar a utilização dos seus recursos sobre a forma de custos e despesas, e também olhando de maneira organizada, estruturada e responsável para o seu caixa. Então, o conjunto dessa visão econômica e financeira, alinhada às necessidades de clientes e da sociedade, compõem os elementos principais que uma empresa moderna deve gerenciar para ser produtiva e eficiente.